Olá, eu sou a Cristina e esse é o canal do Sol de Barcelona. Finalmente chegou o vídeo que muita gente estava esperando. Hoje eu vou responder para vocês qual é o melhor bairro de Barcelona para morar. Vou responder não. Eu vou deixar você decidir. Isso de melhor bairro para morar é muito relativo, gente, porque tudo depende das suas necessidades, ou seja, se o bairro atende as suas necessidades. E por outro lado, depende também se você pode ou não pode pagar um aluguel neste bairro que você está buscando. O que eu vou fazer aqui é dar algumas dicas para vocês escolherem o melhor bairro para vocês morarem aqui em Barcelona. Para começar, Barcelona é dividida em 10 distritos e dentro desses distritos existem 73 bairros. Com todas as cidades, tem os bairros que são mais ricos e tem os bairros mais pobres. Eu fiz uma pesquisa na internet e encontrei os três bairros mais caros e os três bairros mais baratos para se morar aqui em Barcelona. Para começar, o bairro mais caro, o bairro número 1, é Pedralbes. Depois é o bairro Três Torres e o bairro de São Gervase. Os três bairros mais baratos são La Clota, Baró da Bibir e Cão Pegueira. Eu não conheço nenhum dos três, gente, não posso falar sobre eles. Agora, os bairros que têm os metros quadrados mais caros em relação a aluguel são Número 1, Barceloneta Número 2, Sarriá E número 3, Vila Olímpica Bom, então você já tem uma ideia do que é o mais caro, o que é o mais barato. Aqui em Barcelona existe o bairro do Eixampla Dentro do bairro do Eixampla existem três bairros Detra del Eixampla La Antigua Esquerra del Eixampla E La Nova Esquerra del Eixampla Ou seja, a direita do Eixampla, a antiga esquerda do Eixampla e a nova esquerda do Eixampla Mas aqui no vídeo eu vou me referir ao Eixampla de modo geral O que é importante você saber sobre os bairros de Barcelona Praticamente todos os distritos de Barcelona têm uma linha de metrô Uma ou até mais de uma Todos os bairros estão comunicados por transporte público Existem alguns bairros que não têm metrô, mas têm ônibus Inclusive tem bairros que têm trem Todos os bairros de Barcelona têm Biblioteca Escola Posto de saúde E um mercado público Todos também têm pracinhas para as crianças brincarem Alguns bairros têm hipermercado Outros têm supermercado E outros têm mercadinho Esse é o caso, por exemplo, do bairro Gótico No bairro Gótico não tem estrutura para ter supermercado Então o que tem ali são mercadinhos Dividir os bairros conforme os gostos das pessoas Viver junto ao mar, deveria escolher o distrito de São Martí E também buscar os bairros do Poplanou, Vila Olímpica, Bogatéu e Diagonal Mar Já quem procura um bairro mais familiar Assim, um bairro bom para criança Deveria buscar apartamentos ou casas nos bairros de Já quem é jovem e gosta de bairros com muito agito Muitos bares, muitos restaurantes, discotecas Tem que procurar um apartamento No bairro do Gótico No bairro do Borne No Rabal Na Barceloneta E no bairro de Grácia Apesar do bairro de Grácia ser bastante familiar Também é um bairro cheio de barzinhos Vem bairros com agito São Poblasec e o Eixampla Quem gosta de ficar perto do centro Deveria buscar apartamento em bairros como Eixampla, Sant Antonin Rabal Borne e Gótico Agora, tem uns bairros aqui em Barcelona Que são super barceloneses Ou seja, com muita gente daqui E esses bairros são Grácia Sarriá E Santos Tem gente que gosta de viver perto da montanha, né? Então, o meu conselho é buscar apartamentos em Sant Monjuic Sarriá Carmel Horta Guinardom Olha, o bairro melhor comunicado de Barcelona Com certeza é o bairro de Santos Porque ali tem a estação de trem Que os trens chegam de Madrid e de várias outras cidades da Espanha Ali também tem metrô Também tem saída de ônibus para outras cidades Se você é daquele tipo Que quer um bairro assim Que tenha tudo Eu aconselho você a evitar os bairros Se você também é do tipo que não gosta de barulho Não gosta de bairro cheio de turista Não gosta de muito agito Eu também te aconselho a evitar os bairros Do Gótico Do Rabal Da Barceloneta E do Borne São os bairros com mais agito Mais turista Aliás, o pessoal da Barceloneta anda a pé da vida Porque o bairro está sendo invadido constantemente por turistas Cada ano que passa Tem mais turistas no bairro Gente, o bairro mais inseguro de Barcelona Pelo menos que eu conheço É o bairro do Rabal O bairro do Rabal é um bairro Onde existe uma população imigrante Uma população assim De uma classe De uma renda mais baixa É um bairro onde tem prostituição É um bairro onde frequentemente a polícia Prende pessoas envolvidas com o tráfico de drogas Se você vem estudar em Barcelona Minha dica é o seguinte Se a sua faculdade fica na zona universitária Existem três bairros que são legais para você morar Um deles é Santos O outro é Las Cortes E o terceiro bairro é La Maternidad E São Ramon Agora, se você vai estudar na Universidade Autônoma de Barcelona Essa universidade fica em outra cidade Não fica em Barcelona Então o meu conselho é que você busque bairros Que fiquem perto da estação de trem Por onde o trem que leva a Autônoma passe Assim você não tem que se deslocar tanto E fica mais próximo do transporte público Que você vai usar para chegar até a universidade A vantagem de ser estudante é que você não precisa alugar um apartamento inteiro Você pode buscar residências estudantis Ou você pode buscar gente que queira dividir o apartamento E você pode alugar um quarto O aluguel de um quarto é muito mais barato Do que o aluguel de um estúdio ou de um apartamento inteiro Porque a burocracia para alugar um quarto é praticamente zero Enquanto que para alugar um apartamento Você tem que ter um montão de documentos para apresentar Como vocês podem ter visto Eu repeti alguns bairros E eu falei só de alguns bairros aqui no vídeo Eu não falei dos 73 bairros Mesmo porque eu não conheço todos os bairros da cidade Meu conselho para quando você for escolher um bairro para morar em Barcelona Primeiro, você tem que ver se você pode pagar o aluguel nesse bairro Você tem que ver se esse bairro tem tudo o que você necessita Não sei, supermercado, academia, metrô perto Você tem que ver também se ele está perto do seu trabalho, está longe Às vezes as pessoas preferem pagar um aluguel mais baixo e estar longe do trabalho Ou preferem pagar um aluguel mais caro e estar perto do trabalho Então você tem que ver quais são as suas preferências Quais são as suas necessidades Escolher o bairro segundo as suas prioridades e as suas necessidades, gente Por isso, não existe o melhor bairro para morar em Barcelona O melhor bairro para morar é aquele onde você se sente bem Onde tem tudo o que você necessita e onde cumpre com as suas expectativas Eu espero que esse vídeo te ajude a escolher o melhor bairro de Barcelona para você morar E até o próximo vídeo Adeu!